Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jaco Soliveira e esse é o canal Tempo Livre, tá certo? Hoje, sexta-feira, 20 horas da noite, vamos começar aqui, talvez começar uma série de 13 episódios, tá bom? Da série Os Paranormais, assim que esse vídeo bater 500 likes, então tem uma meta de likes, se bater 500 likes, a gente faz todo esse episódio Eu não assisti toda essa série galera, eu não assisti, mas na época o SBT pegou os maiores paranormais, que se diziam paranormais Fez um teste, botou eles pra brigar, botou não, botou eles pra disputar galera, com situações assim, pra tentar descobrir o que era que tava rolando E ficou muito bom pessoal, faz tempo que eu quero ver essa série, mas eu deixei ela pra ver a série com vocês, tá bom? Então, se você gostar, compartilha pra muitas pessoas, pras pessoas darem like e a gente chegar logo nos 500 inscritos São 13 episódios pessoal, é meio, é uma quinzena inteira aí de vídeo aqui no canal, só sobre essa série, se vocês quiserem, obviamente, tá bom? Então, a partir de segunda-feira, se já tiver 500 likes, a gente já começa, então compartilha muito É uma série séria pessoal, uma série que foi feita lá pelo SBT sobre paranormalidade, pegar os maiores paranormais do Brasil Pra ver quem é o mais poderoso galera, talvez você já tenha assistido, não dê spoiler aí, que eu também não quero saber E compartilha bastante pra gente chegar logo nesses 500 likes, falei pra vocês Se segunda-feira já tiver chegado nos 500 likes, a gente faz um mês inteiro dessa série, tá bom? Pelo menos uma semana inteira, são 13 episódios Sem mais enrolação pessoal, bora pro vídeo, bora ver aqui como é a vibe Olha o Celsão aí, o Celsão Pocchioli Bora lá pessoal, bora ver como é a vibe dessa série, muito boa aí Você já passou por uma situação inexplicável Como por exemplo, ter a certeza de quem estava te ligando antes de atender ao telefone Cobrança quebrada Ou mesmo aquela sensação que já esteve antes em um lugar que você acabou de conhecer Já, isso já Especialistas dizem que com o passar do tempo, o cérebro humano perdeu algumas capacidades que nossos ancestrais tinham Mas existem pessoas que juram ainda ter esse tipo de habilidade Bizarro O Domingo Legal decidiu reunir essas pessoas para oferecer uma experiência única Uma competição como você nunca viu E vai revelar o melhor paranormal do Brasil O vencedor vai receber 50 mil reais em barras de ouro Você está preparado? Começa agora os paranormais Eita galera, estava com o tempo que eu queria ver isso gente Vocês não tem noção Vandinha galera Eu sempre me perguntei onde é que os podcasts tinham encontrado a Vandinha Será que foi a Vandinha campeã galera? Eu acho que essa daqui é da boa hein pessoal Eu sou evidente desde quando acordo até a hora de dormir Eu venho de uma família cigana Eu tenho um dom e estou preparado para o jogo Abre sua mente Essa daí também eu já ouvi falar Vejo potestades, espíritos, demoníacos, opressores Porque são vários Porque é algo muito mais além do que pensamos ou imaginamos Eu consigo prever o futuro Utilizo as cartas do tarô Para estar relatando fatos que virão a acontecer Caraca meu irmão O cara vê o futuro meu irmão Eu sou sensitiva Sou médium Sou iniciada em magia divina Que é onde eu uso toda a minha sensibilidade A minha captação energética com as pessoas Eu sou astrólogo, tarólogo e bruxo Todos possuímos os dons psíquicos Então eu me considero sim O cara é bruxo Eu sou médium E eu venho de uma família de espiritualistas Tudo para mim que é desvendado Vem através da minha mediunidade Onde é a minha maior arte E nela eu confio, mãe Que vença o melhor O meu supósito é ajudar todos que procuram Adoraria chegar até o final Mostrar um bom trabalho E fazer parte desse grupo de pessoas Que está abrindo esse caminho Massa Agora eu também quero 50 mil reais em marra de ouro Alguns paranormais viraram personalidades conhecidas em todo o Brasil Mas existem muitos outros que apesar de não serem famosos Também tem dons inexplicáveis Uns dizem falar com a lei Outros curam o poder da fé E outros ainda conseguem sentir a energia de uma pessoa Usando ferramentas chamadas oráculos Cartas de tarot E outros instrumentos místicos Nós fomos atrás dessas pessoas E selecionamos as que mais Passou a bíblia ali como um instrumento mítico Galera Aloprou muito aqui O meu dom é olhar o futuro pela fumaça do incenso As pessoas normalmente não entendem Mas o bruxo só trabalham com a natureza Mas o bruxo só trabalha com a natureza É uma coisa fantástica Escuto vozes O bruxo trabalhar com a tecnologia não dá certo Essa daí escuta vozes Eu também escuto vozes Jesus morreu e ressuscitou Eu falo com Jesus Também falo com o morto Se bem que Jesus está vivo Então não valeu esse exemplo Minha missão é essa De ajudar as pessoas Beleza Eu não tenho medo Da energia de mortos De espíritos Demônios Porém tenho medo de errar De ferir a minha ética própria Eu sou uma sensitiva em tempo integral Lúcia Kuma Meu dom se manifesta Com visões de vultos brancos Sou sensitiva Paranormal Vidente Mestre Heike Consultora em Feng Shui E bruxa A bruxa é bem bonitinha Copilei e falo Que é o jogo de bruxos Vejo o futuro Vejo o presente O que o Orixá traz Essa visão pra nós Através do jogo Um dia o jogo fala uma coisa Outro dia o jogo fala outra A minha alma e o meu espírito É cigana Eu sou o médium Sensitiva E vidente Trabalho Com o tarot Eu tenho aqui Ferramentas Poderosas Também não Essa daí é forte Me dedico aos Orixás Quando o oráculo está aberto É como se um portal Abrisse também pra minha intuição Eu vim pra vencer Porque o Iá me acompanha O Iá me acompanha Você acabou de conhecer Nossos competidores Eles se dizem capazes De realizar fenômenos Que a ciência tradicional A Vandinha Tu tá sendo pra Vandinha São chamados fenômenos paranormais Comenta pra quem tu tá torcendo aí Volta o vídeo Vê o nome das pessoas e comenta Se você já assistiu Finge que não assistiu E diz que tá votando Ah Jackson Eu voto em tal fulano Meio que você já sabe Que essa pessoa ganhou Alguns estudiosos dizem Que estas capacidades São parte do instinto De sobrevivência Dos nossos interpassados Só que o tempo E a vida moderna Fizeram com que Quase todos nós Perdessem esses nomes É eu não tenho mais galera Eu não tenho Então por que fatos inexplicáveis Continuam um mistério Para a ciência Você acha que isso é possível Você acredita em paranormalidade Creio que sim galera Creio que existe alguma coisa sim Eu acho que existe sim galera Sensibilidade é possível Eu acredito porque Eu já tive várias experiências Não acredito Acredito em Deus Acredito bastante Porque eu já nasci assim Eu sou médico Acredito sim Acredito porque minha mãe é cigana E não duvido nada disso não Mortes que voltam Isso eu jamais Eu acredito Existe alguma coisa Mulher e Lázaro Removendo a pedra E Jesus Voltando depois de três dias Não tá lendo a Bíblia direito não Você acredita que uma pessoa Pode deixar um pouco Da própria energia Em objeto Ah rapaz Isso aí eu não sei Ah o Clodovil galera Clodovil foi uma personalidade única Tão polêmico quanto genial Ah realmente O cara era muito inteligente Gostava de uma bacharia Era pintor Era cantor Era político Era apresentador O cara era o showman Do entretenimento E o galera Esse caba aí era bom viu Ainda hoje ele é referência Ah era balde também né Pra quem não sabe Ele era balde Pra quem não sabe O que é balde Balde é balde Pra falar desses objetos Nós convidamos uma pessoa Que conheceu o Clodovil muito bem Seu amigo assessor Durante 30 anos Maurício Petiz Conheci o Clodovil No início dos anos 80 E acompanhei a vida dele Até o finalzinho Me conta a história Desses objetos aqui O cestinho é da pessoa Que o Clodovil mais amou na vida Que era a mãe Dona Isabel O que é esse estojo de pintura? Então o Clodovil Depois que ele teve O câncer No hospital Ele começou a pintar aquarelas E essa é uma delas E isso então é a tinta Que ele usava Pra pintar os pincéis Vamos para o objetivo Dos paranormais O objetivo deles Nesse desafio É captar a energia De Clodovil A partir Desses objetos Meu Deus Detalhe Todos os itens Estarão cobertos Ih Véi Eu já estava pensando Se eles conseguirem Verem a pintura Quando eles conseguissem Se ele estiver olhando Pra pintura Dá pra deduzir Algumas coisas Quem é pintor Bora tentar deduzir Mas não Aí vai ser difícil É trabalho Pra paranormal Não é adivinhação Não Eu quero apresentar Pra vocês também Maurício Que conhece muito bem A pessoa em questão Aí pessoal Aí eu não sei Pode ter entregado Alguma coisa Não precisava Ter mostrado O Maurício 15 minutos Vocês poderão Captar a energia Dos objetos E também Do Maurício O desafio Começa agora Você conseguiu Analisar Ou captar Eu senti a influência De um espírito Muito forte Uma alma Muito feminina O que isso pode ser? Uma pessoa intuitiva Forte Alma feminina Galera Não estou dizendo Ele era Homossexual Homossexual É homossexual Ele era gay Então Alma feminina Ele era bem Afeminade mesmo Galera Caraca Quem é essa bichinha Como é o nome dela? Eu vou torcer pra ela também Galera Uma natureza Que acolhe Muitas mulheres Ajuda muito mulher Também tem Muita influência De mulheres Em sua vida É muito requisitada Tem muito bom gosto É cuidadosa Enquanto um fala Os outros escutam Também achei desleal Aí pessoal Porque daí O cara que não sentiu nada Pode pescar do outro O que ficar por último Pode dizer tudo junto Muito injustiçada Hoje passa por um momento De vitória Em 2006 Essa pessoa passou Por um ano de teste Então foi um ano De muitos conflitos De muitas negatividades Foi eleito em 2006 Cara Como é que ela Taca isso na nossa cara Essa vandinha É bruta Meu irmão Por isso que eu tô Tocando pra ela Galera Tentaram puxar o tapete Dela de todos os jeitos Mas esse espírito Essa alma é um líder Então é um espírito Raiz mesmo A cada depoimento A cada leitura Eu percebo que você Se impressiona Bate data Essas coisas tudo Bate Bate O que eu percebi Foi uma presença De líder De uma pessoa maternal Com brilho único Mas eu não vejo Uma presença física Eu percebo Uma força E leveza Ao mesmo tempo Que passa Às vezes Um ar De brincar Com um certo sarcasmo Com uma certa alegria Ao mesmo tempo Caraca Meu irmão Doido Mas com uma alma Sensível e feminina Tá no seu modo de ser Caraca Um trecho impressionante Eu não Olha 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 Outra dica Olha Alguns trechos impressionantes O cara falou que Não tá mais aqui Não sente a presença E Tem uma alma feminina E tal E ele É muito impressionante O cara falou do Mano Tá dando muita dica Pros outros galera Não tô gostando Tinha que ser separado galera Esse Também Mas eu sei Parte da história A pessoa tão conhecida Todo o Brasil E quando ele fala ali Impressiona muito Da colocação De alguns No tempo De momentos Cruciais Exatamente De transformação De transformação Incrível Revela assim Dois sexos Como se fosse homem e mulher E tem Tentado mudar de vida Pelas perseguições Que preza Muitas coisas espirituais Pra concluir Sente Muita falta Da mãe Que não tá mais Nesse planeta Aqui Você emociona Sim Sim Mano Do céu Foi todo Galera Tem um negócio Da mãe Ninguém falou Das coisas Da mãe dele Galera Só essa Só ela aí Tô torcendo pra ela Tô torcendo pra todo Olha lá Que nós temos aqui Mano Do céu Que coisa massa Bizarra Loco Hoje tem demais Já dá pra ter uma ideia De a quem pertence A esses objetos Essa pessoa Faz falta Pra gente É uma pessoa incrível Qual eu sou admirador Vocês vão ver agora Quem é O Lodovil Muitas coisas Que falaram aqui Acertaram Incrível Deixei que a minha intuição Fluísse A minha sensibilidade Ela veio muito forte Essa bicha é boa A presença do Maurício Estava condensada Em amor E eu consegui Captar muitas coisas boas Eu já senti Um pouco mais de dificuldade A questão do trabalho Da pintura também Por ser mulher Fica essa sensação Confusa Por isso que eu vi Uma energia masculina Uma energia feminina Nossa Não foi fácil Esse primeiro dia De desafios A produção É de baba não lixar Galera E pai neném Também é de baba não lixar Eu tô tocando Para ele aqui também As terapeutas Val e Selena F Terapeuta também Aí a Val Brava viu O metafísico O metafísico Elias Luiz A sensitiva Ana Luz A bruxa Silva Briana É mano A Vandinha tá nesse grupo 3 Aqui viu E a terapeutolística Vandinha No grupo 4 A metafísica Katia de Gaia A taróloga Luciacuma A clara e vidente Sandra Souza E o bruxo Edu Scarfone Não Isso daí Galera Acho que já foi Terminou por aqui Caraca galera Eu botei a meta de 500 likes Né galera Nossa gente Queria tanto que batesse Essa meta aí logo Então Compartilha bastante Certo Porque Tá muito show Maluco Eu pensava que era bom Mas na verdade O negócio é bom demais Gente Caraca velho Bora ficar de olho Certo Vou ficar de olho aqui Até segunda-feira Segunda-feira Se tiver batido Essa meta de 500 likes Eu já gravo aí Pelo menos 3 episódios Pessoal Seguidos Tá bom Os episódios são longos Pessoal Então Eu espero que vocês Assistam aqui também Tá Não se aveste não Pessoal Não vai atrás não Não se aveste não Assiste aqui com o TL Deixa aquele like Bora chegar lá nos 500 Tá muito Bom galera Sério mesmo Nunca fiquei tão empolgado Pra ver uma série Como essa galera E espero aí Que quem já assistiu Queira assistir também Que deixa o like E não dê spoiler Pessoal Nos comentários Vou estar lendo Todos Literalmente Todos os comentários E vou estar respondendo Todas as perguntas aí Que vocês mandaram Tá bom Beleza Se não tiver nada Pra comentar Manda só um boa noite E é isso pessoal Até amanhã Se Deus quiser Também estaremos aqui A partir das 20 horas Aguardo todos vocês Tenham Um ótimo finalzinho De semana Um ótimo final de semana Beijo no coração Até mais Falou E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma